Drilo, deputado Charles Santos, deputado Inácio Franco, deputada Leninha Souza. Bom dia a todos. Declaro aberta a primeira reunião especial da Comissão de Direitos Humanos, da terceira sessão legislativa ordinária da décima nona legislatura. Leitura da ata. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nesta sessão legislativa. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente da comissão. Registro a candidatura da deputada Andréa de Jesus para presidente da comissão e da deputada Leninha para vice-presidente desta comissão. A presidência vai dar início ao processo de votação nominal para o cargo de presidente. Em votação. Como vota o deputado Marquinho Lemos? Marquinho? Está ouvindo? Bom dia. Como vota o deputado Marquinho Lemos? Bom dia Marquinho. O som não está saindo. Por aqui. Eu chamo, eu volto a lhe chamar daqui a alguns minutos, deputado Marquinho Lemos. Oi, agora saiu? Saiu, está ótimo. Como vota o deputado Marquinho Lemos? Deputado Marquinho Lemos vota para presidente na companheira, deputada Andréa para presidente. Como vota o deputado Lemos? Como vota a deputada Andréa de Jesus? Presidente, voto sim como presidenta da comissão de direitos humanos. Muito obrigado, deputada. Deputado Marinho Lemos. Como vota a deputada Leninha? Deputada Leninha. Deputada Leninha está escutando, por gentileza. Bom dia Andréa. Deputada Leninha. Me parece que a linha dela teve algum problema. Como vota o deputado, não, então, deputada Leninha. Deputada Leninha, a deputada está escutando? Estou escutando. Estou escutando. Bom dia, caro deputado. Bom dia. Todos e todas acompanhando essa manhã a eleição. Eu voto sim para a presidência da comissão, a deputada Andréa de Jesus. Muito obrigado, deputada. E eu, por minha vez, também voto sim à candidatura da deputada Andréa de Jesus à presidência desta comissão. A deputada Andréa de Jesus recebeu cinco votos. Eu proclamo eleita, quatro votos, a deputada Andréa para presidir esta comissão de direitos humanos. A presidência vai dar início ao processo de votação nominal para o cargo de vice-presidente. Em votação, como vota o deputado Marquinho Lemos? Deputado Marquinho, me parece que houve algum problema na ligação. Bom, acho que agora voltou, não é? Voltou? Oi. Pode falar, deputado. Eu só queria que, se fosse possível, repetir para mim aí o nome da nossa candidata a vice-presidência. Nós estamos fazendo a votação para a vice-presidência da comissão da candidata, deputada Leninha. O meu voto para vice-presidente é para a companheira, nossa querida deputada Leninha. Muito obrigado, deputado Marquinho. Como vota a deputada Andréa de Jesus? Voto sim, presidente. Bom dia, muito obrigado, deputada. Eu voto, meu voto também é favorável à deputada Leninha. Como vota a deputada Leninha? Eu voto sim, presidente. Obrigada também aos colegas que votaram sim ao meu nome. Muito obrigado. A deputada Leninha obteve quatro votos para o cargo de vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos. Proclamo eleito vice-presidente da comissão, a deputada Leninha. E, encerra-se... Declaro, empoçada como presidente, a deputada Andréa de Jesus, a quem passo a direção dos trabalhos. E boa sorte a todos. Obrigada, presidente. Agora, agradeço aos colegas a votação, os votos, a confiança. Meu compromisso inabalável é com os direitos humanos de todos e de todas. Manter o meu compromisso nessa casa e atender a todos no Estado de Minas Gerais. Na oportunidade, agradeço os votos e declaro empossada como vice-presidenta à deputada Leninha e devolva a condição dos trabalhos para a vossa excelência. Muito obrigado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Obrigada, deputada. Obrigada, gente.